Olá amigo telespectador, recebendo os três gerentes das lojas Gazin de Rolim de Moura para um bate-papo bacana, para um encontro, onde é anunciada a campanha Pintando Sete Lojas Gazin. Estou recebendo o gerente do centro da cidade, da loja que fica na Avenida Norte e Sul, Francisco, para falar melhor do que é esta campanha Pintando Sete. O Amir, é isso mesmo, hoje nós viemos aqui na Pai, no centro educacional aqui de Rolim de Moura eu, os outros demais gerentes aqui de Rolim de Moura, o Leone, o Jorge também, gerente das outras unidades nossas aqui para dar o pontapé inicial de uma campanha importantíssima, que é o Pintando Sete Gazin e a Pai Essa campanha nossa, Pintando Sete, é uma promoção tradicional do grupo Gazin, que acontece em mais de 20 anos só que depois de 3 anos para cá, a Gazin tomou a decisão de fazer em parceria com a Pai onde as compras que os clientes fazem lá conosco, nos possibilita a gente doar um certo valor aí já é sucesso, os dois anos que a gente fez, esse ano é o terceiro ano e esperamos que esse ano seja ainda melhor, porque nós estamos aí longe de pandemia as pessoas estão um pouco mais estruturadas, então isso vai possibilitar que a gente possa doar ainda mais esse ano aí para as rapazes aí de todo o Brasil e aqui em Rolim de Moura não vai ser diferente, porque aqui nós temos bastante gente e a nossa força vai ser total esse ano. Vamos falar agora com o professor Nelson Neres, professor, grato com essa parceria? Nós somos muito grato com essa parceria, esse ano já é a terceira edição desse projeto da Gazin, Pintando Sete e que contribui muito com as instituições apaianas, porque são instituições do terceiro setor dessas instituições dependem para a sua manutenção desses recursos vindo e oriundos da comunidade e das empresas locais, das regionais. Existem algumas parcerias públicas, mas essa parceria com a empresa privada para nós é muito importante e é com esse dinheiro que nós pagamos, por exemplo, os nossos fisioterapeutas, motoristas, a manutenção da instituição como um todo. Com certeza vai poder comprar alguma coisa na Gazin e contribuir com o Centro Educacional de Rolim de Moura ou na regional aí que você tiver com a instituição apaiana daquela região. Estamos recebendo também a Alexa, ela que é autodefensora da APAI. E como que você vê essa parceria? Que importância você avalia dentro deste contexto? Olá, eu sou a Alexa, autodefensora aqui do Centro Educacional. Essa parceria é muito boa, que ajuda a nossa escola e nós ficamos muito felizes.